Fala, galerinha! Estamos em mais uma aventura e vocês não vão acreditar. Hoje nós acordamos cedo, porque nós vamos caçar baleias. E eu não tô sozinha nessa aventura. É claro que o meu parceiro aqui, Breno Sobrinho, está com a gente e ele que tá no comando. A verdade eu tô indo só pra observar. Daqui a pouco eu já mostro os materiais que nós vamos usar pra essa aventura. Porque nós não vamos caçar as baleias, nós vamos gravar. Eu quero captar animais, eu quero ver esses animais lindos que estão aqui na nossa região. E Arraial do Cabo, o lugar maravilhoso. Então vem com a gente que a aventura hoje é garantida. Bora, bora! E aí Arraial do Cabo, o lugar maravilhoso. Arraial do Cabo, o lugar maravilhoso. Arraial do Cabo, o lugar maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto E chegamos no nosso destino, estamos aqui no canto esquerdo da Praia Grande, a gente faz uma trilhazinha, que vocês viram aí, e esse cantinho aqui é onde aparece a maioria das baleias, a gente vai lá em cima naquele mirante lá, para ver se a gente consegue achar alguma coisa, e aí Manu, está esperançosa? Será? Eu estou curiosa, eu estou ansiosa, estou doida para achar, então vamos lá, vamos com a gente? Vamos! A Raial do Cabo é bem famosa pela pesca artesanal, o pessoal já está aqui cercando, e o pescador falou que cercou um cardame de tainha, vamos ver, né? Parece que tem coisa para caramba aí, vamos esperar eles chegarem com o bar, vamos botar o drone para o alto que a gente vai conseguir ver melhor Vamos para a trilha? Cheguei aqui no famoso cantinho da Praia Grande, né? Tem o deck dos pescadores Ali o pessoal tira bastante foto ali, tu vê muita foto aí no Instagram, no Facebook, muito vídeo de YouTube Eu só coloco uma redezinha ali na água, coloco um coração para tirar foto, e é cobrado um valor para você entrar no deck Você tem direito a ficar ali acho que 5 minutos para tirar foto, mas cai cada fotão bonito A gente está caminhando em cima da ruína da Alcalis, né? A Alcalis era uma produtora de barrilha Aí Manuzinho vindo ali, olha o sol bonito nascendo E fica aqui as ruínas da Alcalis, né? É até bem perigoso, mas a prefeitura de Arraial não pode fazer nada Porque isso aqui é a localidade, a propriedade da Alcalis ainda, né? Da família da Alcalis E fica assim, desse jeito, e vai cada vez mais se deteriorando com o tempo E é isso, vamos lá para a nossa trilha? Vamos Manu? Bora! Vamos subindo, ó Tem que ter cuidado que é bem perigoso, está bem escorregadinho, como eu falei Está tudo em ruínas, então é um lugar de grande risco Mas a gente vai com cuidado aqui e vamos conseguir fazer essa trilha aqui de boa Vamos lá? Chegamos aqui no pedacinho, ó Que é uma ruína É a famosa janela do céu, ó Fica bem aqui A gente pode dar uma chegadinha lá para ver como é que fica Como eu falei, é ruim, tem que ter cuidado Tudo bem deteriorado E esse aqui é o visual da janela do céu Abaixo já tem uma tartaruga grandona ali, não sei se dá para ver Tem bastante barco pescando lá atrás Por enquanto a gente não avistou nenhuma baleia Eu tenho certeza aí que elas vão aparecer Lá no cantinho, não sei se dá para ver, aqui é um pontinho vermelho Lá tem um mirante das baleias A gente tem que ir lá por cima do pontalotar lá e descer por lá Se a gente não achar ela daqui, a gente vai partir para lá Certo, Maria? Certo Certo Então, bora Vamos continuar aqui na nossa trilha Como eu falei, é bem perigosa, tem que ter cuidado Escorregadia Aí, ó Vai lá, Manu Beleza pura Eu que estou começando nessa coisa de trilha, não Estou só querendo Mas é fácil Tem que ter devagar, vem cedo Então, bora Bora que tem um pedacinho ainda É uma trilha fácil, né? Mas Tem que ter bastante cuidado, bastante tensão para não escorregar Com as partesinhas de penhasco Mas é relativamente fácil Não precisa ter treinamento nenhum para fazer Chegamos em um mirante Mas não é o nosso ponto, não é o nosso objetivo O outro mirante é lá em cima Ainda tem mais essa trilha toda aqui E a Raial do Cabo, ele fez um mirante das baleias Que fica lá em cima, ó Tem que ir pelo pontal, como eu falei O acesso é só por lá Fizeram um observatório de baleias Num ponto estratégico ali Onde tem a passagem das baleias, né? Para quem quiser filmar com o celular Filmar de drone E é isso Vamos continuar a nossa caminhada Nosso passeio? Bora! Então, vambora! Tchau! 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 Chegamos no nosso ponto de observação E a gente vai começar agora a montar o nosso material Para ver se a gente encontra hoje A famosa Juju Porque a gente já ficou sabendo Que as baleinhas têm apelido Aí, tá aqui todo o equipamento que a gente vai utilizar Eu trouxe um drone de FPV Mas como está ventando bastante Eu não sei como é que ele vai se comportar Mas vamos tentar também Mas o artista principal Vai ser um R3, ó Eu trouxe um R3 também Da DJI E ele que vai voar agora Para a gente tentar achar as baleias E vamos filmar lá embaixo Aqueles pescadores lá Vamos ver o que eles pegaram naquela rede lá também Agora eu vou achar um ponto ali Para a gente decolar E vamos embora para o alto Vamos lá! Vamos partir para a decolagem Porque a rede já está chegando lá E vamos procurar as baleias Bora lá? Take off Take off Vocês não vão acreditar Acabei de ver Um pouquinho, um pedacinho Acho que é uma família Mas nós já vimos baleia aqui em Arraial Acabamos de ver E nós vamos tentar gravar Vamos lá? Vamos subir o drone? Vamos ver Vamos lá! Encontramos as baleias e parece que elas estão dançando. Parece que é um balé de baleias, e ainda tem golfinho. É um balé de baleias e parece que é um balé de baleias. É um balé de baleias e parece que é um balé de baleias. É um balé de baleias e parece que é um balé de baleias. É, gente. Olha que cenário, que dia, que dia, que quantas imagens lindas. Gravamos muitas baleias hoje. Quer dizer, gravamos muitas imagens. Três baleias, muitos golfinhos. Então, saldo do dia, nota 10. E agora a gente vai para a descida, certo, Breno? Certo, vamos ver se a gente dá um mergulhinho nessa água linda aí, ver se a gente vê as tartarugas. Fechamento do dia perfeito. Então, fica com a gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode esquecer de seguir o canal Breno Sobrinho. clicar em salvar, compartilhar, porque a gente consegue trazer mais conteúdos como esse. Então, beijo. Fiquem com Deus. Fala, galera. Agora é só um mergulho para a gente fechar esse passeio com chave de ouro. Então, vamos lá? Vamos conhecer o navio? Vamos. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera.